A gente tem a imagem, a imagem do dia que viralizou nas redes sociais, é essa imagem, ó. Eu vou conversar com um ator carioca que viralizou nas redes sociais após esse resgate aí. Dá uma olhada, pode deixar o som, pessoal? Ai, que coisa linda! O Igor tá comigo, o Igor Venance. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro, parabéns, viu, pela sua atitude. Essa imagem emocionou todos nós, nós tivemos acesso ontem, no final do dia. Conta pra gente como é que tudo aconteceu, foi próximo da sua casa, como é que foi esse resgate? Então, eu tava gravando um vídeo, peste, e no momento que a gente tava fazendo o vídeo, eu e um amigo, aconteceu essa cena. Eu olhei pro lado e vi o macaquinho no chão. Na hora eu não pensei muito, eu só agi por instinto mesmo, peguei ele e coloquei na árvore. Como eu já tava com a câmera ligada, aproveitei pra registrar o momento. E postei os stories e viralizou. E você acha que, acredito que não imaginava, queria viralizar, tomar essa repercussão, nível nacional, todo mundo comentando do vídeo do Igor? Não imaginava, não imaginava. E isso acontece direto comigo. Eu só fiz esse vídeo, tive o start de filmar, porque dias atrás, aconteceu aqui no meu vizinho um gato que feria um passarinho, ele quase morreu, ficou cego de olho. E eu peguei ele, ajudei, ele deixou o cuidado dele, sabe? Eu limpei os olhos dele, ele ficou quietinho em cima da perna. Coloquei ele num cesto de roupas sujas aqui. Eu ia levar no outro dia no veterinário, porque o olho dele tava sério. Só que quando, no outro dia ele ficou tão, tava tão bem, eu senti que ele só queria voar, sabe? Levei até fora de casa, abri o cesto, ele saiu voando super bem. E eu não filmei esse processo, entendeu? Fiquei chateado por não ter filmado, porque ficou muito lindo também. Você é engajado nas causas animais ou não, Vitor? Ô Igor, desculpa. Eu acho que é uma coisa que faz parte de mim mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensível em relação à natureza. Eu acredito que a gente precisa participar em tudo que tá acontecendo no momento. A gente precisa ter atitude. Iguais a esse que foi salvo aí, tem milhares sendo queimados nesse exato momento. Ô Igor, exatamente isso. A sua atitude e a importância de você filmar, a gente sempre fala assim, a boa atitude não precisa ser filmada, quem faz não precisa mostrar. Não é bem assim não, gente. As boas atitudes, elas estimulam. Ontem mesmo nós mostramos aqui, Igor, uma cena muito triste, porque nós temos aqui no nosso interior do estado de São Paulo, na nossa região de Ribeirão Preto, muitas queimadas em rodovias, propriedades rurais. Nós tivemos ontem, 45 animais foram, né? Produção, 45 animais que morreram queimados por causa de incêndio em mata. E aí no final da tarde do dia, nós compartilhamos o seu vídeo, né? E até o nosso produtor, o Leonardo, falou o seguinte, olha, veio em boa hora esse vídeo aqui para mostrar que tem muita coisa boa também acontecendo. Porque a gente sabe que tem muita maldade, ô Igor. Muita maldade. Então, eu acredito que estão ocultando muita coisa, sabe? Como pode as florestas estarem queimando no nível que está, e você não vê nenhuma reportagem, nenhum estímulo, nada, sabe? Eu participo da natureza da maneira que eu posso, gostaria de participar mais. O que está no meu alcance, eu faço. Aqui, estou do lado de uma obra de arte que eu fiz aqui, eu vou aproveitar para filmar. Porque é uma cascatinha. Ai, que legal! Igor, muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigada por filmar e compartilhar. Pode finalizar o que você ia dizer. Eu, eu que agradeço. Eu não imaginava que fosse tomar essa proporção toda. Estou muito feliz, contente. Na verdade, quem acabou sendo sabe foi eu, nesse nível. Porque está sendo muito bom receber toda essa energia. É, é muito bom dividir aí com todo mundo a sua história e a sua atitude. Um beijo, continue filmando, postando, que a gente vai compartilhando aqui, tá bom? Sim, sim. Vou compartilhar, sim, vou compartilhar nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem seguir lá para acompanhar. Combinado! Um beijo, Igor! Maravilha, pessoal! Que linda atitude, né? A gente comentava ontem como é bom, né? Também compartilhar essas boas atitudes, iniciativas. É uma imagem tão simples, mas de um significado tão grande. Olha só, simples fato, né? Que poderia deixar ali, no chão, né? Porque ali ficaria, não saberíamos se de fato a mamãe conseguiria resgatar, né? E seguir aí o seu trajeto. Muito lindo, lindo vídeo. Ó, momento em que... E a macaquinha fica com medo, né? De se aproximar da mão aí do Igor. E dá tudo certo. Lindo, lindo. Tchau, 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 tchau.